Se já estamos misturando Adoro quando corro pra você assustada Você é o meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente é da risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia, o café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Adoro quando corro pra você assustada Você é o meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente é da risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia E um café croissant E um café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto